Música Não me satisfaz, não me satisfaz, não me satisfaz, é, nunca me satisfaz Não há nada mais gostoso do que guloseimas Se repartir com os outros fica mais gostoso ainda Ter muitos amigos é melhor que ter um só Pois a amizade é uma coisa linda Não me satisfaz, não me satisfaz, não me satisfaz, é, nunca me satisfaz Brincar com meus brinquedos acho muito bom Mas só fico contente se tem um montão Não me satisfaz, não me satisfaz, não me satisfaz, é, nunca me satisfaz De bicicleta eu ando o dia inteiro, é, me exercitando, serei o primeiro Não me satisfaz, não me satisfaz, é, nunca me satisfaz, é, nunca me satisfaz Não me satisfaz, não me satisfaz, não me satisfaz, é, nunca me satisfaz Eu adoro sorvete Um sorvete, um sorvete, eu vou tomar Um sorvete geladinho, melhor não há Um sorvete, um sorvete, não vou resistir Cuidado para o sorvete não cair Eu gosto mais de baumilha Eu gosto de sorvete com cereja Gosto de morango, gosto de limão Se me derem todos, jamais irem não Tem com cobertura, eu quero um pra mim É gostoso sim! Com três bolas é legal! Um sorvete, um sorvete, eu vou tomar Um sorvete geladinho, melhor não há Um sorvete, um sorvete, não vou resistir Cuidado para o sorvete não cair O sorvete que eu mais gosto é morango Eu gosto de chocolate Chocolate, creme, pêssego, maçã Quando estou tomando faço nham, nham, nham Sando e milk shake, nada vai sobrar Tome um sorvete Você vai adorar Um sorvete, um sorvete, eu vou tomar Um sorvete geladinho, melhor não há Um sorvete, um sorvete, não vou resistir Cuidado para o sorvete não cair Cuidado para o sorvete não cair Demais! E se passarinhos pudessem dançar A gente pudesse voar Ou se eu pudesse ser um rei E se as nuvens fossem marshmallows Saborosas como mel E a gente pudesse subir ao céu Tudo é possível Eu posso fazer Na terra tu faz de conta Tudo pode ser Tudo é possível Você também pode fazer Na terra tu faz de conta Tudo acontecer Peguei um E se eu remasse pelo mar Bem depressa sem parar Espalhando bolhas pelo ar Oh, puxa E se eu pulasse aqui do chão Caísse dentro de um balão Seria muito grande a emoção Tudo é possível Eu posso fazer Na terra tu faz de conta Tudo pode ser Tudo é possível Você também pode fazer Na terra tu faz de conta Tudo acontecer Na terra tu faz de conta Tudo pode ser Vamos lá! Vamos lá! Olha que legal! Olha isso! Puxa, puxa! Vamos atrás de mim! Escova, pronto E manda bem! Os meus dentes vão escovar Me divirto, não quero parar Escovando meus dentes limpos vão ficar Mas água não devo gastar Não! Água não devo gastar Eu escovo em cima e embaixo A escova no meu dente encaixa A escova no meu dente encaixa Escovando meus dentes limpos vão ficar Mas água não devo gastar Mas água não devo gastar Água não devo gastar Eu escovo em cima e embaixo A escova no meu dente encaixa Escovando meus dentes limpos vão ficar Mas água não devo gastar Não! Água não devo gastar Mas água não devo gastar Não! Água não devo gastar É claro que não! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Puxa! Ficaram limpos! 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 Um astro do rock! Dancem no compasso do meu rítmo Legal! Com esse meu som eu faço a farra E toco, 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 toco,ب time-�이terra! Um astro-do rock! Os astro v قال! Caralho compra, assists na tela Eu vou te dar um toque Eu quero ser um astro do... Ele vai ser, vai ser astro do rock Eu já te dei um toque Eu quero ser um astro do rock Tchua Lá na campina Sobre a areia, sob o sol Morava a mamãe sapo E o seu sapinho Eu acho a mamãe Eu acho o filhinho Coacharam, coacharam Na areia, sob o sol Lá na campina Num riacho muito azul Morava a mamãe peixe E seus dois peixinhos Lá da mamãe Nadam juntos os filhinhos E nadaram e nadaram Num riacho muito azul Lá na campina Bem no galho De uma árvore Moravam mamãe, pássaros E seus filhinhos Cantem filhinhos Cantem filhinhos Cantem também mamãe E cantaram e cantaram E por lá ficaram Você é muito especial Não existe outro igual No mundo todo não vai ter Alguém como você Você é especial 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 Você é especial Especial Você é especial E não há ninguém como você Você é especial Especial Todo mundo é especial Todo mundo é especial Cada um com seu jeito de ser Cada um Cada um com seu jeito de ser Amo você Você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço E um beijo lhe direi Com um forte abraço Meu carinho é pra você Eu amo você Amo você Você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço E um beijo lhe direi Meu carinho é pra você Meu carinho é pra você Amo você Amo você Amo você Amo você O que é isso?